Fritz e Tony apresentam A ciência para a redução das desigualdades Olá, crianças! Sejam bem-vindos a Embrapa Suínos e Aves. A nossa unidade foi fundada em 1975. Nestes 43 anos, o nosso trabalho tem sido pesquisar soluções para as principais necessidades dos produtores e indústrias de suínos e aves. Tempos atrás, a suinocultura e a avicultura em nossa região atendiam apenas a produção de subsistência, ou seja, as famílias produziam carne e ovos para consumo próprio. Ao longo do tempo e com o investimento financeiro, tanto a suinocultura quanto a avicultura se desenvolveram e viraram um negócio, gerando lucro para as pessoas envolvidas. No entanto, com o passar dos anos e a profissionalização dessas atividades, o Fritz e vários produtores não tiveram mais condições financeiras para adquirir novos equipamentos e melhores raças de animais. Este custo elevado foi um dos motivos para diversos produtores deixarem a suinocultura. Para o Tony, foi diferente. Ele conseguiu permanecer com sua produção de suínos, mas teve que fazer grandes investimentos. Já o Fritz continuava com sua pequena produção, por não ter dinheiro para investir, como comprar raças melhores para a produção de suínos e aves. Essa dificuldade refletia na vida do Fritz, que nem mesmo tinha condições de comprar muita coisa no mercado. Ao contrário de Tony, sempre com o carrinho cheio e feliz da vida. Mas os tempos mudaram e, com a participação da Embrapa, novas tecnologias foram desenvolvidas e por um preço menor. Desde então, a vida do Fritz mudou, pois ele está conseguindo investir melhor em suas atividades na granja de suínos. Aqui é importante lembrar do trabalho da Embrapa, que foi desenvolver tecnologias acessíveis também ao pequeno produtor, como, por exemplo, o suíno Reprodutor MS-115, que hoje é um dos melhores do Brasil. O mesmo aconteceu com a poedeira colonial Embrapa 051, que pode ser criada em qualquer região do país por um preço acessível e com ótima produção de ovos e carne. O MS-115 e a poedeira 051 são exemplos de tecnologias que permitiram o retorno de muitos produtores à suinocultura e à avicultura. E, com isso, eles voltaram também a ganhar dinheiro para manter a propriedade e cuidar de suas famílias. Com a redução da desigualdade, parece que a situação mudou no mercado. Não é, Fritz e Tony? Obrigado, Fritz e Tony, por participarem do nosso vídeo. Não pensem que acabou! Não, agora é hora de vocês participarem de uma brincadeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.